Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Bom, se você está aqui nesse podcast pela primeira vez, Prototipando é um espaço em que a gente prototipa ideias, conceitos, formas da gente continuar navegando nesse mundo, a gente fala bastante sobre inovação, cultura organizacional, ambiente de trabalho e hoje eu conversei com o Rodrigo Vergara. O Rodrigo é fundador da RIA, Desenvolvimento Humano, empresa especializada em construir segurança psicológica em equipes, criador também do Playground, Ginástica do Humor, é jornalista, foi sócio da consultoria origami, consultor em branding, ator e improvisador, isso é muito importante, ele integra o grupo Jogo da Cena. Hoje o nosso papo, gente, foi muito voltado, claro, ao tema que foi sobre segurança psicológica e principalmente sobre o vínculo que isso, que esse tema tem com a improvisação e ficou nas entrelinhas, mas ficou muito evidente, a importância que segurança psicológica e a improvisação tem nos processos, no cenário de inovação. Ficou muito evidente, gente, na nossa conversa, e vocês vão perceber isso, o papel que as lideranças têm, e aí quando eu falo a liderança, gente, não é só liderança direta e hierárquica, mas também as lideranças horizontais e centralizadas que existem dentro de organizações. Então, eu recomendo vocês ouvirem esse episódio com o ouvido atento um pouco sobre esses temas. Então, sem mais delonga, vamos com o Rodrigo Vergara. Um, dois, três, prototipando. Bom, então vamos nessa, Rodrigo. Primeiro, obrigado, cara, mais uma vez pelo seu tempo, vamos mergulhar aqui nessa pauta sobre segurança psicológica e ambientes seguros. Show, vamos nessa, estou pronto. Boa. Rodrigo, me fala uma coisa, qual foi a primeira vez que você entrou em contato com esse termo segurança psicológica? Me fala um pouquinho da sua história com esse termo, com esse espaço. Bom, eu acho que eu entrei em contato e o que, da mesma forma que a maior parte das pessoas, a segurança psicológica se tornou um tema conhecido depois que, em 2016, o New York Times, a revista do New York Times, na verdade, fez uma reportagem falando sobre uma pesquisa do Google, o Google estava, o Google estava se perguntando o que é que faz um time ser mais eficiente do que o outro. E aí eles fizeram uma pesquisa interna, eles nomearam um grupo de pesquisadores internos, que foi atrás de 180 times internos, levantaram um monte de dados a respeito desses times, e a pergunta que eles tinham era, o que é que faz uma equipe ser mais eficiente que outra? Enfim, o Google tem acesso aos melhores talentos do mundo, e mesmo assim eles viam que alguns times eram mais eficientes do que outros, e eles se perguntaram por que isso era verdade, e fizeram o que o Google faz melhor, pesquisa, número, etc e tal. Levantaram um monte de dados a respeito desses times todos, rodaram algumas hipóteses lá na maquininha de moeda do número deles, e as hipóteses que eram as que eles esperavam não se confirmaram, não tinham correlação causal com resultados, com eficiência e tal. E depois de rodar várias hipóteses, eles descobriram algumas variáveis que estavam correlacionadas a eficiência, e uma delas era a mediadora das demais, ou seja, se essa variável estivesse presente, as outras importavam. Se essa não estivesse presente, as outras não importavam. E essa variável mediadora, que era fundamental para que um time fosse mais eficiente do que o outro, era a segurança psicológica. E aí, por que o New York Times fez essa reportagem, foi uma reportagem grande que eles fizeram, dizendo que, olha, o que tornava uma equipe eficiente era a segurança psicológica, todo mundo falou, nossa, o que é esse negócio? E aí todo mundo foi buscar na literatura acadêmica esse assunto, e falou, descobri alguns autores, em especial uma autora, que é a Amy Edmondson, que é a pessoa, que é a referência no assunto, que vinha fazendo pesquisa desde 99, a primeira pesquisa dela nesse assunto é de 99, da Escola de Negócio de Harvard, e aí essa pessoa se tornou uma celebridade, ela já era muito conhecida, enfim, em alguns meios muito específicos. Mas depois disso ela virou uma celebridade, a Amy Edmondson. E aí, por conta disso, dessa reportagem do New York Times, a respeito dessa pesquisa do Google, é que o tema ficou mais conhecido. E aí eu li uma reportagem a respeito dessa reportagem. Na verdade, eu li porque o meu sócio, na época, é um sujeito muito interessado, curioso, e ele sempre estava me apontando uns caminhos diferentes, pessoas diferentes, novidades, e ele me mandou um artigo a respeito. E eu confesso para você que, assim, na primeira vez que eu bati o olho, eu não dei muita pelota. Mas aí, depois de um ano, por alguma razão, eu voltei àquele tema, e nessa reportagem, que falava da reportagem do New York Times, que falava da pesquisa do Google, e aí eu comecei a pesquisar esse assunto. E, enfim, eu já aprendi num outro podcast que é bom a gente falar um tempo e parar para dar chance da pessoa, senão eu fico falando aqui horas, engatando o assunto. Boa, mas vamos entrar nisso. E por que você começou a trabalhar com isso? O que te chamou a falar assim, não, beleza, eu vou fazer disso uma execução, vou fazer algo sobre isso? Cara, eu já estava fazendo um negócio sobre isso, eu já estava trabalhando com isso sem saber que tinha esse nome. Eu vinha trabalhando, assim, tem uma historinha para contar aí. Eu tirei um sabático, enfim, minha formação é em jornalismo, e depois já fui trabalhar, depois de 15 anos trabalhando em jornalismo impresso, Folha de São Paulo, Veja, Superinteressante, enfim, trabalhei em vários veículos de comunicação impresso. E aí eu fui convidado para trabalhar numa empresa, na Natura, e fui trabalhar lá, e comecei a entrar em contato com o universo, tanto com o ambiente da empresa, dos interesses da empresa, dos objetivos da empresa, que para mim era, eu estava sempre interessado, né, como jornalista, você está sempre pensando no público, no interesse do leitor, né, e de repente quando você vai trabalhar dentro de uma organização, com uma Natura, você entende uma porção de coisas, eu entendi uma porção de coisas que eu não entendia, tanto dos interesses e das dinâmicas internas dentro de uma organização, quanto de uma porção de disciplinas que havia lá dentro. Eu trabalhava numa área específica de branding, e comecei a estudar esse assunto do branding e tudo mais. Bom, estava lendo um tempão a respeito disso, vários anos, com branding, e tirei um sabático. E nesse sabático que eu tirei, eu fui brincar com algumas coisas, eu queria... Eu fui atrás de dar mais vazão à vontade do que à razão, que diz que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eu queria passar um tempo fazendo o que me parecesse gostoso de fazer, prazeroso, muito no presente, assim. Estava um pouco cansado de uma coisa estar sempre apontando pra um resultado que vem depois, pra um alcance de uma meta que vem depois, eu queria estar mais ancorado no fazer, imediato. E aí eu comecei a procurar isso, o sabático foi pra isso, e aí um outro amigo tinha me dado uma dica pra eu fazer um curso de improvisação teatral. Eu nem sabia o que era isso. E aí eu fui fazer um curso do Márcio Ballas, sabe, porque ele estava fazendo cursos mais frequentes, depois ele virou uma celebridade muito grande, acho que ele nem estava fazendo mais com isso. E aquilo foi incrível, assim, sabe? A experiência que eu tive em improvisação era uma experiência muito potente. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê. E eu saí daquele workshop de um final de semana querendo brincar mais com isso. E aí eu fiz mais um curso, fiz outro curso, fiz outro curso, e eu ia vendo que aquilo tinha uma potência muito grande em criar um ambiente de... Como eu me sentia num workshop, num curso de improvisação, tinha uma coisa de estar muito vivo, muito presente, e também aquilo meio que desencadeava uma porção de talentos, vamos dizer assim, dava muita liberdade pra gente criar e colocar a máxima potência à disposição do que a gente estava fazendo. E eu fiquei encantado com aquilo e queria... Eu queria viver mais... Não sei dizer exatamente as motivações. Eu acho que eu queria passar mais tempo dentro daquele ambiente, falei, meu, preciso começar a fazer isso. Quero trabalhar com isso, manja. Sim. E aí eu comecei a fazer cursos e cursos e cursos e cursos querendo desenvolver, aprender a criar esse ambiente para outras pessoas. Eu tenho essa... É uma coisa muito minha, na verdade. Eu fico sempre achando que todo mundo é assim, mas eu vou percebendo que nem todo mundo é assim. Porque assim, quando eu aprendo uma coisa, eu quero contar para os outros. Quando eu percebo um negócio, eu quero contar para os outros. Quando eu aprendo uma coisa que é muito legal, prática, eu quero ensinar, eu quero passar. Eu não sei por que razão eu sou assim, mas eu sou assim. E aí eu fiquei com essa vontade de fazer isso. Encontrei uma galera que estava fazendo os cursos, meio que num pique parecido com esse. Eles estavam brincando com... Eles estavam estudando psicólogos, estavam estudando psicodrama. E uma dessas pessoas descobriu que a improvisação era uma coisa que era muito... Era um acessório muito útil ao psicodrama. E eles estavam querendo fazer isso para empresas e tudo. Eles tinham descoberto um potencial aí. E era meio que o que eu estava querendo fazer. E aí a gente se associou. E a gente começou a brincar com isso. em trazer a improvisação teatral aplicada a contextos não artísticos. E aí... Quando eu entrei em contato com o conceito da segurança psicológica, esse conceito foi muito organizador para mim. Porque a gente... A potência que havia no ambiente da improvisação, aquilo que fazia diferença, para a gente criar o que a gente criava, e que dava essa liga, e que criava esse ambiente mágico, quando a gente estava fazendo... A gente estava conduzindo um workshop de segurança psicológica num time qualquer, numa equipe, eu vim a descobrir que... Isso tinha um nome. E esse nome era a segurança psicológica. A improvisação teatral, no final das contas, ela tem alguns princípios que são muito favoráveis, muito férteis para o surgimento da segurança psicológica. E aí a gente pode conversar a respeito disso. Eu ia te pedir isso. Por exemplo, Vergara, quais são os princípios que fazem com que esses dois conceitos estão ancorados? Então, segurança psicológica, vamos só falar do que é, né? Segurança psicológica é... Tem várias definições, todas elas associadas, assim. E assim, a própria Amy Edmondson, que foi a pessoa que meio que tomou emprestado esse conceito lá e desenvolveu ele, ela mesmo falou já que não é um bom nome. Por quê? Porque a segurança psicológica parece estar associada ao ambiente cuidadinho e que a gente se trata bem, que a gente, sabe? Parece um lugar confortávelzinho e a gente não fica se provocando e não tem muito ruído, né? Não parece? Segurança psicológica parece ser um lugar gostoso. E não é. E não tem abrasão, né? E não é. É justamente o contrário, né? Segurança psicológica, ela é uma crença compartilhada... É que é assim, ó. Vou sair um pouquinho das definições e vou explicar do outro jeito que a gente vai fazer. Que é assim. Tem dois tipos de risco. Tem vários tipos de risco, mas eu vou classificar em dois. Você tem um tipo de risco numa organização, né? Num time, num trabalho que a gente está para fazer, tem dois tipos de risco. Vou classificar dois tipos de riscos distintos. Um é... São os riscos inerentes ao negócio. Puxa, tem o risco sobre como é que vai ser a taxa de juros nos próximos 12 meses. Esse é um risco. Pode ser que a nossa empresa esteja muito alavancada ou o nosso negócio depende de crédito, do consumidor, whatever. É bom que a gente esteja ligado. É um risco inerente ao nosso negócio. É bom que a gente se proteja. Ah, como é que vai estar... Como é que será que o nosso produto vai ser aceito? O produto novo que a gente está lançando vai ser aceito para o consumidor. Puxa, se ele não for muito bem aceito, talvez a gente não venda, não atingiamos as metas. O nosso negócio fica comprometido. É bom que a gente se proteja. Então, o que a gente faz para se proteger? A gente faz pesquisa, né? A gente mede o mercado, a gente faz uns protótipos e testa. A gente tem uma porção de coisas que a gente faz para mitigar o risco. E é bom que a gente faça isso. É bom que a gente se proteja em relação a riscos que são inerentes ao negócio. Mas tem uma outra classe de riscos que são riscos não inerentes ao negócio. Que ninguém se beneficia se esse risco estiver presente. E não é bom que a gente esteja se protegendo. E entre esses riscos não inerentes ao negócio, tem um que se destaca, que é o medo que as pessoas percebem, percebem o medo que as pessoas sentem por perceberem ameaças vindas dos colegas. Eles reconhecerem nos colegas possíveis ameaças. Não tem nenhuma equipe que se beneficia, não tem dose saudável para esse risco e para esse medo. Toda vez que as pessoas dentro de um grupo se sentirem amedrontadas do que os outros do time vão pensar, se elas fizerem algo, ainda que no melhor interesse do time, esse time está jogando, está perdendo energia. Vou explicar em outros termos. Se eu... Vou dar um exemplo. Estamos numa reunião. E aí, para decidir um negócio, alguém vai apresentar um negócio, a gente tem que deliberar sobre esse assunto. Beleza? Então vamos decidir se vai ou se não vai. Beleza? Beleza. Tá bom. Aí a pessoa começa a apresentar. E aí você vê lá que a pessoa apresentou um negócio que vocês já tentaram num outro lugar, vocês já tiveram em contato com uma proposta parecida com essa. E você... Putz, é um negócio difícil de explicar, até meio contra-intuitivo, assim, mas que você fala isso aqui não vai dar certo. Mas aí você fala vou levantar a mão. Aí você olha do lado e as pessoas estão todas com uma cara assim de... estão gostando daquilo. Aí você olha todo mundo na sala, está todo mundo curtindo, né? Até o Luiz lá do financeiro, que é o cara que sempre fala não, a Débora do jurídico. Se você quiser um não na vida, é só você perguntar uma coisa do jurídico. Você sempre vai dizer não. Aí você olha para a Débora do jurídico, você olha para o Luiz do financeiro, os caras estão lá curtindo. Você fala eu vou levantar a mão para dizer que esse negócio não vai dar certo por causa de um negócio que é difícil de explicar e parece que está errado. Mas eu já tenho a experiência de que não vai dar certo. O que você faz? Não faz nada. Você fica quieto. Não vou fazer isso. O que vão pensar de mim? Beleza, termina a reunião, você encontra o seu amigo que também estava na reunião, você fala, escuta, deixa eu te contar a história. Siga aquele número que ele te apresentou lá? Que ele apresentou lá? E você fala, eita, ele fala para você, putz, eu vi. Aquilo vai dar merda, não vai? É, eu também acho. É, mas eu não ia falar nada, né? Se o amigo disse para você. O Luiz do financeiro estava curtindo, a Débora do jurídico, você viu a Débora do jurídico? Estava na mó pilha lá. Eu que vou levantar a mão para falar? Eu não. Deixa eles. Vocês estão falando sobre aquele negócio que ele apresentou? Estamos. Ih, aquilo vai dar merda, não é? Se viu o que eles apresentaram, não sei o que lá. Todo mundo estava vendo, mas ninguém levantou a mão. Quando eu conto essa pequena fábula, todo mundo já passou por uma situação virtual essa. Que está vendo um problema. Ou tive uma ideia que parece ser muito boa, mas não vou dar, porque sei lá, vai ver que não é muito boa. É tão óbvio para mim, né? Se fosse boa, alguém já tinha dado. Aí alguém da concorrência faz. Outra pessoa do outro departamento faz. Um outro colega da equipe dá. Aí você não falou. E o negócio dava certo, mas você não falou. Ou você viu um problema, não apontou. Você, alguém não entregou o negócio na qualidade, no prazo? Tinha uma coisa, ninguém cobrou. Então, assim, tem uma porção de situações que se a gente não se sente seguro para contribuir para o que a gente tem junto para fazer aqui, todo mundo perde, né? Se você perguntar para qualquer líder de time, se você prefere que uma pessoa, quando tiver uma ideia boa, não dê. Quando ela vira um problema, ela não aponte. Nenhum líder vai dizer isso. Nenhum vai dizer isso. E é disso que a gente está falando quando a gente fala de segurança psicológica. Então, assim, quando a gente tem um ambiente de segurança psicológica, as pessoas se sentem à vontade para, se sentem seguras para dar, para correr riscos em prol do time. Eu posso não ter tanta certeza se a minha ideia é boa, mas eu me sinto seguro de que eu posso dar a minha ideia. Eu não me sinto tão... Eu não tenho certeza se o problema que eu estou vendo é de fato um problema ou se eu estou viajando perdi alguma coisa. Mas eu me sinto seguro para dizer, desculpa, gente, eu vou falar uma besteira aqui, isso aqui é um problema? E alguém diz assim, não, 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 não é não. Tranquilo, obrigado por dar a sua opinião. Eu não tenho certeza se eu entendi muito bem ou eu não sou muito bom numa coisa, mas eu me sinto seguro para pedir ajuda, para levantar a mão para dizer que eu não sei. Eu não preciso ficar fazendo cara de conteúdo, ficar fingindo que eu sei as coisas ou fingindo que eu sei fazer as coisas. E eu posso dizer, eu não sei. E a gente economiza muito tempo, a gente economiza muita energia. e o que a pesquisa está dizendo, as pesquisas, tem várias pesquisas, a do Google foi a primeira que levantou, mas depois dessa do Google, e antes dela já tinha outras, mas essa foi muito eloquente porque falou, era um grupo grande, uma empresa grande. Mas assim, está cheio de pesquisa dizendo que quando um time, quando as pessoas de um time, de uma equipe, não se sentem à vontade para contribuir, e se elas acham que elas vão ser julgadas, criticadas ou punidas por não terem a resposta certa na hora certa, sabe? Por se adequar a um padrão. Eu estou falando de contribuição, mas eu estou falando também de outras coisas. Eu estou falando, por exemplo, se eu sou gay, se eu sou LGBT, e se eu não posso ser como eu sou no lugar do meu trabalho, se eu tenho que esconder isso, junto com isso vai um monte do meu talento. porque não é um monte de energia que eu tenho que gastar para sustentar uma pessoa que não sou eu. Entre outras, muitas coisas que estão envolvidas nisso. Então, é muita energia que a gente perde cuidando em vez de estar contribuindo para o time. No final das contas, o que a gente está falando aqui é como é que a gente faz para reduzir a energia e o tempo que eu gasto me protegendo daquilo que eu considero ameaça para colocar esse mesmo tempo e energia que não é pouco nos nossos objetivos compartilhados. E aí, enfim, é disso que a gente está falando. E é por isso que faz diferença. É um pouco comprido, porque o próprio nome... Não é um conceito fácil. E toda vez que eu conto essas histórias, nunca nenhum gestor falou ah, você sabe que eu preferia que meu time se omitisse quando eles tivessem uma boa ideia? Nunca ninguém fala isso. Mas quando você olha e tem uma porção de pesquisas que falam sobre... Enfim, hoje, a gente desenvolveu um acesso na minha empresa. A empresa chama-se RIA. E a gente desenvolveu um acesso para medir a segurança psicológica. E quando a gente aplica e tem outras fontes de informação que ajudam a gente a enxergar, a segurança psicológica é muito ausente. A gente tem uma epidemia de segurança psicológica. E daqui a pouco a gente pode falar sobre por que é que, embora os gestores não digam nunca que preferem que os times se omitam, suas equips estão se omitindo. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas antes, eu queria saber. Me fiz entender aqui no conceito da segurança psicológica. Ah, super. Super. E até você estava falando, Rodrigo, a gente que nem sai, a gente conduz nos processos de inovação. Então, às vezes, a gente monta times multidisciplinares e a gente tem frameworks e ferramentas que fazem com que a gente atravessa a saída de um problema até a gente entender qual que é de fato é o desafio e depois o processo criativo, geração de ideias. E essa é uma das bases, porque a partir do momento que a gente está todo mundo numa sala, legal, tem framework, maravilhoso, facilitação, se a gente não tem uma congruência mínima de segurança ali, não vai pra frente, não adianta. E é isso que você falou, da mesma forma que todo mundo está interessado no resultado final, muitas vezes, os times, eles são estruturados no sentido oposto, de extrema insegurança, de extrema instabilidade, até muitas vezes os momentos de mercado geram esses grandes cenários de incerteza que fazem com que essa percepção de risco a mente, e que ative o medo do pessoal. Que aí, era uma pergunta que eu queria te fazer, acho que depois eu quero entrar um pouco no topo da liderança também, mas eu não quero deixar de pescar uma coisa que você falou, que é o link com a improvisação. É pelo medo? É do relacionamento com o medo, Rodrigo? Se eu estou entendendo a sua pergunta, como é que a gente liga a segurança psicológica com a improvisação? Exato, é isso. Tá. É assim, improvisação teatral significa ser subir num palco e começar uma cena com outra pessoa sem saber quais são os personagens, onde vocês estão e o que vocês estão fazendo. Vocês vão construir isso juntos, diante da plateia, a partir das contribuições de cada um. como é que eu treino de improvisador, né? Você não ensaia, porque não tem ensaio. A gente, em geral, faz isso, e para provar para a plateia que aquilo tudo é improvisado, etc, a gente colhe da plateia uma informação qualquer que é algum elemento, é o elemento com o qual a gente vai trabalhar. Então, qualquer cena que a gente vai fazer tem a ver, tem que ter a ver com aquela informação que a pessoa vê. Sei lá, aí a pessoa fala assim, então tá, fala uma profissão aí, ah, marceneiro, beleza. Tem que ter a ver com marceneiro, né? Então a gente vai improvisar na hora, então a gente não consegue ensaiar. Como é que é o treinamento? A gente treina posturas, a gente treina atitudes em cima de alguns princípios. E esses princípios servem para que a gente esteja, assim, se você for ler a respeito de improvisação teatral, você vai encontrar vários livros em inglês ou em português que falam de uma expressão que tem duas palavras que se chama sim e. O sim e é a regra de ouro da improvisação. O que significa sim? Significa que eu aceito o que você está propondo como sendo verdade. Então você, qualquer coisa que você diz e faz aqui em cena é verdade para mim. Então eu aceito que você, extrapolando isso para fora do ambiente artístico, significa eu sei quem você é que você faz o que você fala. Eu posso não concordar, é permitido a gente, se você me fala pai, eu digo sim, filho. Porque se eu disser assim, que pai, você está maluco? Eu não sou seu pai. Agora você vai ter que inventar que você, na verdade, é um malucão que, nossa, não sabe o que é, que eu bebi muito, você se parece com meu pai. A gente tem que ir para outra cena. Começa a complicar a coisa. Então, a regra de ouro da implementação é dizer sim e o e, para que eu aceite o que você está me oferecendo e contribua em cima disso. E se você fizer a mesma coisa, puxa, então você fala, pai, filho, eu já falei para você, papai não pode agora brincar com você no seu velotrol porque eu estou aqui consertando essa máquina que você quebrou, aí você já sabe, puxa, nós estamos em um ambiente fechado porque ele está consertando uma máquina e eu estou querendo brincar. Não, pai, mas, puxa vida, você conserta isso tão rápido toda vez porque você não está demorando tanto. Aí agora a gente, né, a gente tem elementos para a gente construir junto. Fazer isso diante de uma plateia tentando fazer alguma coisa interessante para ela não é fácil. Então tem um tanto de como é que a gente se apoia para a gente fazer isso juntos, né, e quais são as atitudes que favorecem a construção em colaboração. E o sim e a regra de ouro, tem outras associadas a essa, né, então, por exemplo, tem fazer a cena avançar para a gente não ficar aqui discutindo. Não, mas, sabe, às vezes a gente fica no, é muito comum dois atores que não têm muita experiência ou não estão num bom dia ficarem discutindo detalhinhos a respeito de alguma coisa quando na verdade o público quer ver essa cena e ir para frente, né, fazer o seu parceiro brilhar. Então, na medida em que eu puder, eu vou dar deixas para ele. Então, em vez de eu construir tudo e deixar tudo pronto, a gente vai tijolinha a tijolinho. Então, se eu dou, se eu construir um pedacinho, eu abro a possibilidade para ele construir mais um pedacinho. E aí, com esses dois pedacinhos, eu tenho a possibilidade de colocar um terceiro. E se eu puder levantar a bola para ele fechar as histórias e as boas histórias, as boas piadas, assim, eu ajudo ele e ele me ajuda. E juntos, em vez de eu ficar puxando a sardinha para mim e ele puxando a sardinha para ele, e aí nada acontece, eu fico entregando a sardinha para ele e ele fica entregando a sardinha para mim. E eu dou a sardinha para ele e dou a sardinha para mim. E com isso, fica muito mais dinâmico, né, e muito mais gostoso para todo mundo. Então, tem alguns outros princípios que te ajudam. Então, esse é o link principal. E o resultado disso é um ambiente em que eu me sinto seguro. Porque se eu fizer merda, se ele me falar uma coisa e eu não entender e com base no que ele me der, eu fizer algo que não era o que ele estava esperando, ou seja, tipo, eu errei, ele não pode dizer, não era isso que eu queria dizer. Fudeu, já estou lá acerrando o negócio e não era uma serra que ele tinha me dado. Agora já catei a serra e já comecei a acerrar. Fudeu. Então, o que a gente faz com isso? Ele compra o meu erro e joga com o meu erro. E isso dá muita liberdade e liberta um potencial enorme para que a gente possa fazer as coisas juntos. Mano? Então, acho que esse é o link. Assim, no palco em improvisação, você precisa de muita segurança psicológica com o seu parceiro. Você precisa saber que ele vai comprar aquilo que você tiver propondo. Você não fica pensando se ele vai jogar junto. Ele está jogando junto. Ele também depende de você. É uma interdependência muito forte. E da mesma forma, no ambiente, muitas vezes, dentro de empresas, dentro de times, você precisa de muita improvisação. Afinal, as coisas estão acontecendo naquele momento. Exatamente. Isso. A Amy, ela diz o seguinte, que você não precisa de segurança... A Amy Edmondson, que é a pessoa da Escola de Negócio de Harvard, ela diz que você não precisa de segurança psicológica para obter bons resultados se você não tiver no seu ambiente de negócio duas coisas. Se você não tiver interdependência entre as pessoas que trabalham em empresas e se você não tiver incerteza no seu ambiente. Se o seu ambiente for muito seguro, ou seja, você sabe que basta você fazer mais do mesmo para obter mais resultado, e se você... E se cada pessoa no time trabalha de forma totalmente independente umas das outras, de maneira que o meu trabalho não afeta o seu, eu não preciso saber o que você está sabendo, você não precisa de segurança psicológica. Só que isso elimina... A única questão é que se elimina 100% das atividades profissionais nos dias de hoje. Que a gente está jogando num ambiente que é muito volátil, que as coisas estão mudando muito rapidamente, ainda que eu soubesse tudo ontem, hoje eu já não sei mais, porque as coisas mudaram. Eu preciso dos olhos e dos ouvidos atentos de todos e da boca deles para que eles se sintam à vontade para me dizer o que eles estão vendo e ouvindo para que a gente possa tomar juntos as melhores decisões possíveis. Tem que tomar decisão sozinha hoje, com base no cenário que muda a cada minuto. Você precisa estar todo mundo junto, real time, tomando decisões. Então, está muito volátil e está muito complicado, está muito complexo. A gente está trabalhando num ambiente em que muitos agentes, muitos e muitos agentes operando ao mesmo tempo, se influenciando mutuamente e encontrando desafios que estão muito radicalmente diferentes dos anteriores. Então, a gente tem muita ambiguidade no sistema também. Então, num ambiente feito esse, é crucial que todo mundo do time esteja à vontade para dizer que está eu acho que pode dar merda isso aqui. Por favor, me conta aqui. E aí, eu quero entrar nesse tópico da liderança, Rodrigo, porque eu achei muito interessante e até eu elenquei aqui as perguntas do backstage. A gente tem um grupo no WhatsApp que é uma oportunidade que está em volta dentro do universo da inovação. Até para quem está ouvindo, vou deixar o link aqui, caso eu queira entrar, é gratuito, enfim, entra quem quer. Uma das perguntas, eu soltei lá hoje de manhã, falei, ó, gente, hoje eu vou falar com o Rodrigo Vergara, quais são as dúvidas que vocês têm sobre esse tema e que eu posso trazer para ele? E uma das perguntas era essa, Rodrigo, a liderança tem um papel relevante e muito importante na criação desse tipo de ambiente. Quais são os maiores desafios que você vê hoje da liderança para criar esses ambientes e duas, outras dicas ou três dicas que você daria para uma liderança, para uma pessoa que é líder, para conseguir criar esse ambiente e explorar todas as potencialidades que a segurança psicológica ela gera? Ó, no livro da Amy Edmondson, ela tem um passo a passo, ela tem um toolkit para a liderança de como criar a segurança psicológica, mas ela deixa de fora um elemento importante. Eu vou falar do toolkit dela, o passo a passo, e vou falar desse elemento que fica de fora. Ela fala de três passos, ela fala de você preparar o palco e engraçado que ela usa essa, ela usa essa, né, e com isso o que ela quer dizer? Porque o nome, o livro da Amy Edmondson chama A Organização Sem Medo ou The Fearless Organization. Então, o que ela está falando? Ela está falando de você criar um ambiente em que as pessoas não precisam ter medo de contribuir, de falar, de dizer o que está passando, quais são as preocupações dela, o que elas, no melhor interesse do time, não estou falando de falar de coisas que não tem nada a ver com o trabalho, mas muitas vezes as pessoas, não há um ambiente favorável para que as pessoas contribuam a respeito do trabalho. Você gasta uma grana lascada para recrutar, selecionar, contratar, remunerar, manter, estimular, etc e tal, e no final, essa pessoa, por uma questão inerente, não inerente ao negócio, mas que tem a ver com as relações dentro de um time, essa pessoa não se sente à vontade para colocar o seu máximo potencial, o seu máximo talento, esse talento todo que a gente contratou, remunerou, etc e tal. Então, ela fala de três passos, né? quando ela fala de a gente, como é que, para que você, se você não se sentir seguro, você faz o quê? Você evita se expor. Por quê? Porque você tem medo, fundamentalmente, você tem medo do quê? Você tem medo de ser excluído. A gente, no final das contas, a gente é macaco. Você olha na floresta, não tem macaco sozinho, velho, os macacos tudo andam em bando. Macaco sozinho na floresta está morto. Por quê? Porque a gente, ao longo da nossa evolução, a gente abriu mão de algumas ferramentas para a vida solitária que nos permitiria viver mais isoladamente, e a gente trocou isso pela colaboração em bando. Então, a gente perdeu uma porção de habilidades, isso lá, desde milhões de anos atrás, né? E a gente trocou isso pela colaboração em grupo. Então, nós somos animais sociáveis, sociais. Sem o grupo, a gente morre. Isso está escrito no nosso DNA. A gente faz trocas, a gente troca qualquer coisa para não ser excluído. A gente faz qualquer negócio para não se sentir excluído para que a gente pertence. Então, no final das contas, o que a gente está falando aqui é, diante do medo de ser excluído, eu vou, eu vou sim, eu vou deixar de falar coisas que eu acho que são importantes para o nosso negócio. Para que eu, se isso tiver, se eu tiver que escolher entre falar um negócio que pode ser que me exclua ou guardar para mim algo que faça mal para o nosso grupo, pode ter certeza que eu vou escolher guardar para mim algo que faça mal para o nosso grupo. Porque tudo que eu não quero é ser excluído. Então, se a gente abaixa, se a gente reduz o medo das pessoas serem excluídas, se elas percebem que o ambiente é seguro para elas darem contribuição, elas vão dar mais contribuição. Então, quais são os passos para que a gente faça isso? O primeiro é aumentar a motivação para que as pessoas se exponham. Como é que a gente faz isso? Falando sobre propósito, por que esse trabalho importa? E se todo mundo estiver o tempo inteiro muito conectado com o propósito do nosso trabalho, a chance de que alguém rompa o silêncio e se coloque em risco, corra o risco, mesmo sabendo da possível exclusão, se isso vale a pena, é maior a chance. Então, falar de propósito. Segundo, falar de incertezas. Sempre que eu estou no workshop e eu falo para a gente levantar as incertezas que estão no nosso ambiente, é dar uma irmandade na galera, sabe? Porque a gente percebe que a gente tem tudo isso para fazer, esse nosso propósito e tudo mais, mas o ambiente não é bolinho, né? Não está no ambiente esperando a gente chegar aqui para fazer o nosso trabalho. Não, o ambiente é disputado, é competitivo, é incerto e quando a gente percebe isso tudo, fica mais claro que é preciso que a gente fale. Para a gente atingir o nosso propósito diante dessa incerteza, a gente precisa de todo mundo, né? Então, essas são duas coisas de importância. Lembrar disso. Isso faz parte de preparar o pau. Segundo passo é convidar a participação. E o convidar a participação significa abrir espaço e a liderança tem um papel fundamental. No primeiro passo também, de lembrar porque a gente está aqui, a cada reunião, a cada projeto, a cada... Tornar isso dia a dia, né? A gente fale de propósito, a gente fale das incertezas, para que todo mundo saiba que sem os ouvidos de todo mundo a gente não vai para frente. E o segundo é, quando eu falo convidar a participação, eu saio de cena e ou eu saio do meu lugar de... Porque, assim, quando alguém chega para um líder e pergunta o que você acha que eu tenho que fazer, eu nunca ouvi falar de um líder que disseram não sei, o que você acha? O líder fala não, claro, eu sei o que você tem que fazer, né? E o que ele diz assim, isso não ajuda. Então, se você fizer mais perguntas para o seu time, se você se colocar num lugar de humildade situacional, para dizer uma coisa que é óbvia, é óbvia, que é tipo, eu não sei tudo, talvez eu não esteja vendo alguma coisa aqui, vocês podem me ajudar? O que vocês têm a dizer? Então, assim, o convidar a participação pode ser PM ou G, você faz um convite para um time de 50 pessoas e 25 vão dar uma primeira resposta, 25 não vão. E tem pessoas que vão demorar muito para dar uma resposta. Então, se o líder percebe que é isso que vai fazer a diferença no trabalho dele, é trabalho dele hoje, no momento que ele leu, ele ouviu esse podcast, ele já sabe que é parte do seu job description, né? Se você é líder, está ouvindo a gente aqui, saiba que a partir de hoje, desse momento que você está ouvindo, faz parte do seu job description, fazer perguntas e se colocar num lugar que convide a participação e fazer convites, se for necessário, individualizados para que cada pessoa se sinta à vontade para contribuir. Porque tem muitas coisas que influenciam, né? Tem um ambiente, como você falou assim, puxa, às vezes um mercado ou um ramo ou uma empresa estão indo mal, as pessoas têm mais medo, né? Puxa, talvez estão já me cortando, então, a pressão está maior. Isso influencia? Influencia. A liderança influencia? Muito. A gente vai falar daqui a pouco dela. Mas também influencia tanto o ambiente da equipe entre os colegas quanto a minha história. Eu posso ser uma pessoa que vim de uma formação, vim de uma família em que a participação era muito incentivada ou eu posso ter vindo de uma cultura ou de uma família em que a participação não era incentivada. Todo mundo que tinha que obedecer tinha que obedecer. Então, possivelmente, eu vou estar esperando alguém me dizer o que eu tenho que fazer, né? Eu não vou dar... Vai ser mais difícil para mim levantar a mão e dar uma sugestão. Então, eu talvez precise de um convite diferente, especial, único, individualizado para mim. Isso. Você, líder, que está me ouvindo hoje, você saiba, a partir de hoje, é do seu job description fazer convites individualizados. Porque tem um problema na segurança psicológica que é assim. A ausência da segurança psicológica ela é o mal silencioso. Você não percebe. Porque o silêncio faz parecer que as coisas estão indo bem. E não é verdade. Se você pergunta se está tudo indo bem, se tem algum problema e ninguém fala nada, aí tem um problema. Exatamente. Então, você precisa criar outros caminhos. Às vezes, a pessoa vai descobrir que não tem segurança psicológica na pesquisa de crime e de engajamento. Que é quando os caras estão respondendo anonimamente. E aí, o cara desce a lenha. Aí, o gestor fica surpreso, fica puto com o time. É, o time não fala comigo, não me diz as coisas que eu precisava saber. Talvez tenha um problema aí, não sei o que é a forma como você está conversando contigo. E aí, digamos que eu faça um ótimo primeiro estágio de preparar o palco e falar de propósito, tudo, né? Falamos da nossa incerteza, todo mundo está lá, não, realmente, a gente tem que contribuir. Aí eu falo, então vamos lá, gente, vamos abrir uma sessão para a gente falar e todo mundo fala, né? Todo mundo fala. Aí, a questão é que assim, raramente, se não nunca, as pessoas vão falar sobre os assuntos que a liderança acha que são os pertinentes, no momento que a liderança acha que é o melhor, no tom e nas palavras que a liderança acha que são os adequados. Essas coisas vão vir sobre assuntos que eu acho que são os últimos da lista de prioridades, na hora mais desgraçada possível, de um jeito que, às vezes, é atrapalhado, agressivo. Se eu, por conta disso, porque as pessoas não falaram aquilo que eu estava esperando, não falaram no tom e nas palavras que eu queria, e não falaram na hora que eu estou aqui totalmente disponível, que é tipo nunca, se por causa disso eu tentar calar essa voz, negar ou não dar atenção, o que acontece é que a pessoa não volta para fazer. E aí a gente entra no terceiro passo, que é o responder produtivamente. Então, primeiro, prepara o palco, primeiro eu preparo o palco falando que é importante a gente falar, depois eu faço um convite claro e se necessário, individualizado para cada um, me tirando daquele lugar de quem sabe tudo e abrindo para dizer olha, talvez eu não saiba, me ajudem. E terceiro, eu agradeço qualquer contribuição, mesmo que ela venha na forma de um ataque, mesmo que ela venha de uma forma crítica, mesmo que ela venha de uma forma que eu não gosto. obrigado pela sua contribuição, eu entendo que você está falando isso do melhor interesse do nosso time, vou ver o que eu posso fazer com isso. Então, eu abro um restaurante, faço uma baita divulgação, o restaurante enche, é um sucesso? Talvez. Se a música está na alta demais, a comida chegou fria e na conta veio um monte de coisa que eu não pedi, no dia seguinte o restaurante vai dar vazio, eu não abro um restaurante para servir uma refeição, abro um restaurante para estar para servir um salão cheio, todo o almoço, toda a janta e, se possível, todo o café da manhã. Então, assim, o líder não faz um movimento enorme para receber uma contribuição de cada pessoa, ele faz isso para que as pessoas se contribuam o tempo inteiro e toda vez que elas virem um problema. Isso significa uma disponibilidade dele para ouvir e reconhecer essa contribuição para que o próximo ciclo aconteça, porque se eu desculhambar uma ideia que eu achar ruim, tirar sarro de uma ideia ruim, eu não estou matando só essa ideia, eu estou matando todas as ideias dessa pessoa e todas as ideias das pessoas que estavam presentes nesse momento. E aí eu renovo o ciclo, aí eu renovo o ciclo. O que está fora, esses são os ciclos, esses são os passos que a Amy preconiza. E aí você tinha um que está fora desse frame que ela montou. É, o que está fora desse frame é autoconhecimento, porque assim, todo mundo tem padrões inconscientes e vieses inconscientes, tem coisa que tocam em pontos e eu não consigo dar conta. E é aí que a porca torce o rabo, mano. É aí que eu vou dar a resposta, porque se o meu colaborador me trouxe um elemento ou criticou alguma coisa que eu não admito, possivelmente eu vou dar uma resposta a ele que não vai ajudar e aí queimei o filme de todo o meu esforço. Então, quanto mais eu tiver consciente sobre quais são os meus gatilhos, mais fácil vai ser eu sustentar isso. E é por isso que eu nunca encontrei um gestor que dissesse você sabe que eu preferia que meu time se omitisse? Mas na prática ele faz isso. O tempo todo. E em toda, toda equipe você vai encontrar algum assunto que é tabu, sobre o qual a gente não pode falar. Pode ser, a gente não pode desafiar as metas, a gente não pode desafiar os processos, a gente não pode questionar, a gente não pode manifestar emoção aqui, a gente sempre tem algum assunto que é tabu. Quem que determinou que esse assunto é tabu? A liderança. Consciente ou inconscientemente. Muitas vezes, na maior parte das vezes, inconscientemente. Ela não dá conta de falar daquilo. E aí ninguém fala, porque tudo aquilo que a liderança disser que não quer falar, ou sinalizar, vou refrasear, tudo aquilo que os colaboradores entenderem que a liderança não está afim de conversar a respeito e que não pega bem, que não gosta, esses assuntos não serão trazidos. Não serão trazidos. E aí eles ficam assombrando a gente dentro da gaveta, entendeu? Então, quando a gente cria o primeiro e o segundo passo muito bem feitos, quando a gente fala, gente, a gente precisa de todo mundo contribuindo, porque o nosso desafio é, nosso propósito é ótimo, as incertezas são enormes, estamos aqui juntos para fazer isso, eu queria sinceramente dizer, eu não sei tudo, me digam, possivelmente o que vai vir é mais ruído, é mais conflito. vão vir os problemas referentes à camada superficial, é uma camada de reclamação de um monte de coisa, é uma camada de reclamação a respeito de excesso de trabalho, de remuneração, essa primeira camada é a primeira, vai vir, óbvio que vai vir, se você disser, você pode falar sobre qualquer coisa, dificilmente as pessoas vão falar sobre, não, do interesse do acionista. olha, eu acho que a gente não está entregando o suficiente para os acionistas, não queria falar, chefe. Não, elas não vão falar disso, elas vão falar do salário delas, do excesso de trabalho, elas vão falar que elas estão, é, é disso, essa é a primeira camada, mas se você ouvir atentamente e mostrar que você está interessado nessas questões, você encaminhar de alguma maneira para alguém, ou dar uma resposta decente a respeito dessas coisas, as próximas camadas, e nas próximas chamadas que você fizer, as respostas, as perguntas e as questões vão vir relacionadas a assuntos mais próximos daquilo que você acha que é o mais interessante. E aos poucos, vocês vão fazendo um match. Então, assim, mais conflito é bom, porque as pessoas estão incomodadas com o excesso de trabalho, não estão falando para você, cara, isso está incomodando, isso está atrapalhando, isso está ruindo, né, isso está ruindo, está, ruindo não, está roendo, né, está roendo a segurança que vocês têm, está roendo a colaboração e a eficiência do time. Só você que não está sabendo, mas elas estão falando sobre isso, fora do seu olhar e da sua vista. Quando elas conseguem trazer esses problemas à tona, aí você consegue falar sobre eles, porque senão você não consegue. Aquelas perguntas, como teve um problema aqui referente ao contato, não, 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 está tudo bem. Mas não está tudo bem. É, eu acho que, e a liderança é o, é uma das partes interessadas em fazer isso acontecer ciclicamente, né, Rodrigo, porque eu acho que o valor desse processo é ele acontecer ciclicamente para que, no médio e longo prazo, você tenha, né, um espaço seguro. E quando a própria liderança impede o ciclo, o ciclo virar, é um, é um problema enorme, né, exatamente. E a liderança não pode depender de acordar num bom dia para receber algum tipo de feedback ou passar por esse processo, porque, enfim, acho que é aí que a chave do autoconhecimento, ela é essencial. Até outro dia, cara, e você deve conhecer um monte de casos parecidos, era assim, ah, não, no meu time, eu quero que o pessoal, meu, você tem que ser guerreiro, você quer se fazer ouvir na sua reunião, você quer que o seu projeto seja adiante, você quer falar que tem um problema, você vem aqui, você tem que pegar, você tem que pegar no corredor, pela aguela, você me dá um batalhão no chão, aí eu vou ficar lá e você me fala, entendeu? Tem que ser guerreiro, aqui a gente tem que brigar para falar, beleza, e tem um monte de ambiente de trabalho que continua sendo assim. A história é que alguém descobriu que se você reduzir esse custo, o time vai melhor. Então você que está me ouvindo, líder, se você quiser continuar, se você por acaso acredita nessas frases que eu acabei de dizer, que você acha que não, isso é mimimi, que as pessoas têm que ter segurança psicológica, os cambau, as pessoas têm que falar, se elas acham que é importante elas falem, se você quer continuar agindo a partir dessa premissa, não tem problema nenhum. É só você saber que se a concorrência, ou externa ou interna, a concorrência da outra organização, ou a concorrência do seu colega do lado que está disputando pela vaga superior, fizer diferente e agir diferente e reduzir a barra para que as pessoas contribuam, ele vai ter um resultado melhor. É óbvio. Depois de tudo que a gente falou, é meio óbvio, se você tem mais gente apontando problema, dando ideia, trazendo solução, cobrando qualidade, cara, seu time vai melhor, óbvio. Rodrigo, eu tenho mais duas perguntas para te fazer, na verdade, eu tenho três, e a primeira delas é, como é que, nos ambientes em que existe remuneração variável, como que isso impacta a segurança psicológica do time? você vê diferença, não tem diferença, é mais ou menos a mesma coisa, e se tem diferença, quais são esses impactos? Olha, a resposta certa para essa, a minha resposta certa para essa pergunta é, não faço a menor ideia. Mas a gente pode pensar junto. Boa, boa. É, porque eu vejo que, a depender de como a remuneração variável é formatada, quais são os critérios utilizados, isso pode ser um ofensor ou um impulsionador de segurança psicológica. Verdade. se a gente tiver critérios que remuneram valiavelmente mais pessoas que têm os comportamentos e as atitudes que reforçam um ambiente seguro, para mim faz sentido, ou pelo menos por associação, a gente vai ter um ambiente mais seguro porque as pessoas vão ser recompensadas por isso. Olha, eu já tenho visto em algumas organizações remuneração variável atrelada à pesquisa de engajamento, por exemplo. Tá. Então, se você tiver um resultado ruim em pesquisa de engajamento, você não atinge 100% da sua meta. Isso já está embutido ali, sabe? É que a pesquisa de engajamento envolve uma porção de coisas, não é especificamente a respeito disso. Tem muitos elementos dentro da maior parte das pesquisas de clima e de engajamento que eu vejo, e eu, como estou desenvolvendo agora, a gente acabou de desenvolver uma pesquisa, um assessment sobre segurança psicológica, a gente pesquisou bastante nesse assunto. Sempre tem elementos relacionados à segurança psicológica nas pesquisas de clima e de engajamento, mas elas não são exclusivas, né? Tem mais uma porção de coisas que ali eles querem saber se você tem condições materiais, por exemplo, para fazer, se tem clareza nas diretrizes, né? Enfim, tem um campo de conhecimento ali. Mas eu acho que isso já está fazendo parte da remuneração variável. Agora, quando eu... Tem uma parte importante que é assim, a segurança psicológica é algo, é um traço que mora notível. Quem me disse isso foi a própria Amy Edmondson, eu entrevistei ela no ano passado e ela me falou disso. Em todas as organizações que ela já pesquisou, sempre há grande diferença no grau de segurança psicológica que ela encontra nos diversos times. Então, sempre varia, tá? Então, e o que ela me diz é, como a segurança psicológica mora no nível do time, a pessoa com maior influência sobre isso, não é a única, mas o agente com maior influência, é a liderança imediata. O que me faz pensar que se você tem metas de remuneração variável atreladas à qualidade das relações ou do grau de segurança psicológica dentro do time, eu acho que isso dá um incentivo e parece que está num sentido favorável e alinhado à literatura acadêmica. Ou seja, se eu estou medindo a segurança psicológica no nível do time e atrelando e associando resultados variáveis a essa liderança, eu acho que eu estou fazendo um bom serviço. Que aí engata na minha outra pergunta, Rodrigo, que é, e eu já tenho uma resposta para ela, que é, como é que a gente mede a segurança psicológica? E aí, claro que a minha primeira resposta é contrata a RIA. Mas... Tcharam! E assim encerramos o nosso podcast. Fico meio chão perfeito. Mas... Mas, assim, você tem um ou dois atributos que podem indicar como que essa mensuração pode ser feita? Olha, por conta disso é que a gente... Por conta disso que a gente desenvolve esse acesso para poder dar uma resposta mais segura a respeito disso. E o que... É uma etapa em que a gente está... ...de mercado suficientemente robusta, para a gente poder fazer comparações que dão mais segurança para a gente tirar conclusões. Como é que, normalmente, as pessoas chegam até a gente, né? Tem uma camada... Tem uma... A segurança psicológica, quando ela... Ela é... Como eu disse para você, ela é um problema... A falta dela é um problema silencioso. Você não percebe. As pessoas não estão falando, as pessoas não estão reclamando. Ele é... E quando ela rompe essa bolha de silêncio, ela rompe de algumas maneiras que... Muito... Cuidosas, vamos dizer assim. Saúde mental, burnout, ou... Caso de abuso moral, sexual, whatever. Fraude. Tem vários casos de fraude atribuídos à falta de segurança psicológica. O caso da Volkswagen, por exemplo, referente a... Eles fizeram em relação aos órgãos regulatórios ambientais, havia lá uma cultura muito forte de a empresa, de a alta liderança não querer saber de problema. E haviam metas muito, muito, muito agressivas em relação à redução de emissão de carbono dos automóveis. E a alta liderança não ouvia... Isso está descrito num livro, num livro da Amy, da Amy Edmonds, por exemplo, atrás desse caso, que depois foi escrutinizado mais adiante por outras pesquisas. Então, tem vários casos de empresas que a ausência da segurança psicológica se transformou em fraude ou em acidente. O caso clássico da Challenger que explodiu, tinha um cara que tinha falado que tinha problema numa experiência espuma, quando a nave enfim, não vou entrar nos detalhes, mas enfim, alguém tinha dito, tem um problema aqui, mas o cara era muito bagrinho, mandaram ele ficar quieto e aí ele não voltou a falar e só que depois quando o bagulho explodiu, morreu um monte de gente, os astronautas todos e os caras foram ver e foram levantar todo o material para pesquisar o que havia acontecido, perceberam que alguém tinha falado naquele problema e aí foram entrevistar o cara e ele falou meu, eu sou o que fala o primeiro que apanha aqui o pessoal que estava aqui me perguntando era muito lá do alto e não me ouviram antes já eu nem falei nesse dia eu tinha falado antes mas não tinha insistido disseram que não era problema meu então tem alguns sintomas os sintomas os sintomas da segurança psicológica mais visíveis eles são de muita gravidade é quando vira BO mesmo sabe então é burnout é problema de saúde mental absenteísmo muito forte turnover esses são traços e se você que está fazendo perguntas para saber se as pessoas vêem algum problema me fala dos meus problemas se você está pedindo feedback não não é porque você é perfeito não é desconfiar do silêncio sabe tem uma coisa de uma curiosidade que é desconfiar do silêncio desconfiar do silêncio é muito importante principalmente quando você está fazendo perguntas para as pessoas dizerem o que é que tem de errado onde é que está o problema as pessoas não dizem acho que aqui tem um problema então sim alguns dos atributos a pesquisa que a gente faz é em cima de de afirmações sobre se eu concordo ou se eu discordo que aqui no nosso time a gente age dessa maneira algumas delas vão por aí como é que a gente lida com o erro como é que se a gente se a gente aceita o diferente se a gente valoriza a discordância a discordância se a gente quanto a gente sente a vontade para riscar vai por aí tem alguns então assim eu hoje em muitos lugares a saúde mental ela está associada em algumas organizações quem trata de segurança psicológica é o pessoal que trata de saúde mental é uma escolha eu não faria essa escolha porque na verdade isso não está isso está associado resultado você está falando de saúde você está falando de cuidar para que o negócio saia de limite mas tem um monte de coisa que está dentro do limite que está comprometendo o resultado está comprometendo a eficiência é como você ficar botando uma armadilha para rato meu corta o mato em volta da casa que o rato não se cria não é ficar botando uma toeira dentro de casa corta o mato em volta da casa sabe tem mais um monte de bicho que se cria no mato e que você não está vendo então se a gente cuidar para que as para que as relações sejam mais seguras para que as pessoas se sintam à vontade para estar lá fazendo o trabalho delas sendo quem elas são sem ter que se esconder sem ter que se proteger sem ficar com medo do que os colegas vão ver todo mundo vai trabalhar mais feliz com mais vontade de voltar ao dia seguinte renovando ciclos com menos energia você vai gastar menos você precisa pagar muito menos se for uma pessoa que sente que trabalha num lugar desse se a concorrência não está fazendo isso ela pode até sair um dia mas ela volta porque assim isso faz muita diferença você trabalhar num lugar eu já trabalhei num lugar assim em que eu podia dizer o que eu quisesse que eu podia sempre no melhor interesse do grupo porque as pessoas estão lá para fazer o trabalho se você deixar exato exato e Rodrigo eu quero ir para a minha última pergunta que na verdade não é minha é uma pergunta que eu gosto de ressoar aqui para todos os convidados que passam no Prototipando que é uma pergunta que o Abujão vai fazer para os seus convidados o que é o que é a vida para você, Rodrigo? rapaz você sabe que eu estou tem um cara um físico um físico quântico que ele se chama Jeremy England e ele se pergunta um monte de matéria inerte uma coisa que é a intenção que é a vida e ele diz é engraçado porque assim a biologia trata da vida uma coisa nada quem para para meditar de onde veio isso? e física está interessada nas moléculas se você pegar um gato numa centrífuga e ele virar um suco os átomos estão todos lá mas não é mais um gato é um suco então assim e aí ele foi se perguntar o que que faz um grupo de átomos que compõe o gato e o gato que sai aí e me anda e ele disse olha não é que a matéria inerte tem intenção ele disse a matéria inerte já tem intenção a segunda lei da termodinâmica diz que todo sistema tem antropia significa que a energia dentro de um sistema ela sabe que tudo sempre fica igual ele disse só que isso não é isso acontece de uma homogênea o tempo todo algumas estruturas são mais entropia significa dispersão de energia então tem algumas estruturas que são favoráveis a dispersão de energia e se você colocar tiver um grupo de átomos de moléculas bastante diverso com uma composição especificamente diversa sob uma fonte de energia com uma frequência também que conversa com essa diversidade de átomos e você poder fazer isso observar isso durante um tempo suficiente a resposta natural é a inclusão da vida então ele diz a vida é uma decorrência natural de um conjunto de moléculas submetidos a uma fonte de energia por tempo suficiente o que eu derivo que o sentido da vida é dispersar energia a vida pra mim é uma forma de dispersar energia sensacional sensacional muito bom Rodrigo pra quem gostou do nosso do nosso papo quer saber mais quer saber mais sobre você sobre a RIA tá interessado no acessamento que vocês recém criaram como é que as pessoas te acham pelo Instagram eu sou Tia Vergara a RIA o www.ria.work você pode me enviar um e-mail rodrigo arroba ria.works acho que as formas são essas posso fazer um merchanzinho a mais aqui por favor por favor esse é o momento a história é a hora de a história não a história é a seguinte a gente tá no momento do desenvolvimento do assessment que a gente tá querendo rechear nossa base de dados pra fazer aprimorar o nosso modelo de análise a gente tem um modelo de análise básico que traz um monte de insights mas a gente precisa e quer desenvolver um modelo de análise mais sofisticado pra isso a gente precisa rechear nossa base de dados com algumas centenas a gente já tem algumas centenas mas precisamos de mais algumas centenas e pra gente fazer uma parceria que a gente considera ganha-ganha promoção de empresas que são nossos colegas que a gente conhece que diz o seguinte se você que tá ouvindo o podcast agora quiser aplicar o nosso assessor nos seus times pode ser em alguns pode ser em todos os times a gente oferece isso sem curto neste momento por tempo oferta por tempo limitado até que a gente atinja esse nosso esse nosso range de algumas centenas que permite a gente fazer esse trabalho estatístico e em contrapartida por obter as respostas das pessoas que trabalham na sua organização a gente recebe um relatório que é um retrato daquele momento em que a gente fez a pesquisa pormenorizado ou seja detalhado por time sobre como está a segurança psicológica nesse time a gente faz uma reunião a gente apresenta esses dados etc e tal a gente acha que essa é uma parceria ganha-ganha é importante pra gente e acho que tem grande valor também na nossa experiência olhar pra esses dados suscita conversa que raramente ou nunca aconteceram nesses times sim Rodrigo já vou eu vou vou te mandar um e-mail depois porque a ensaio já tá dentro já tem já tem mais um participando vou te mandar um e-mail depois muito bom muito bem gente esse foi mais um episódio do prototipando se você gostou desse episódio e por algum motivo ficou interessado em participar do nosso grupo do backstage a gente vai deixar o link de entrada do nosso grupo de whatsapp aqui no comentário 100% gratuita não tem que pagar nada por isso lá a gente publica algumas outras coisas sobre inovação direto a gente conversa sobre alguns tópicos relacionados a isso eu tô muito presente por lá e também a gente vai deixar o caminho das pedras aqui pra você encontrar o Rodrigo ou a Ria caso você queira fazer algum trabalho com ele e também claro caso você queira fazer esse grupo de experimentação que ele tá montando e que ele falou aqui no finalzinho do episódio então gente é isso deixo um abraço pra vocês e até o próximo prototipando tchau tchau